E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, tô encomendando a camisa do Trelles, hein? Você, torcedor de outros clubes, bem-vindos. Estou encomendando a camisa do Trelles. Saiu uma notícia hoje que o esporte está praticamente fechado, a negociação com o Magic Trelles. Tá tudo acertado verbalmente, só falta assinar contrato. Inclusive o Magic Trelles pode estar viajando pra lá já semana que vem. Ok, então eu já tô encomendando a minha camisa do Magic, porque ele precisa me avisar quando ele for pra lá que eu levo no aeroporto. Faço questão de levar no aeroporto, ou também posso levar o Trelles de carro. Se ele quiser, a gente vai conversando, falando sobre a passagem maravilhosa dele no São Paulo. Lógico que eu tô brincando, né? Tudo bem com você, gente? Hoje eu queria muito conversar sobre o Alex. Sabe a opinião de vocês sobre o Alex? Eu tenho a minha opinião. Antes, deixa eu dar um recadinho da Carva pra você. Uma loja de material eletrônico super legal, que você pode concorrer. Você vai entrar no link que tá no primeiro link da descrição. Você vai participar de um sorteio de 50 smartwatches, hein? Olha que oportunidade que o tiozinho tá dando pra você, hein? É só pra você concorrer, é muito simples. Você clica no primeiro link da descrição, você vai conhecer as regras pra saber como é que funciona pra participar. Lembrando que a Carva tem um atendimento 24 horas por dia, o WhatsApp. Você vai entender também como funciona clicando nesse link. Então, participa. De grátis, sorteio de 50 smartwatches. Um abraço pro Ícaro. Lembrando que a assistência deles é 24 horas por dia, 7 dias por semana no WhatsApp. Você falou, entrou em contato. Aí você conhece, vai ter o link também do Instagram da loja pra você conhecer. Mas participa aí do concurso. Smartwatches é um produto legal pra caramba. Relógio moderno pra caramba. Então, participa. É só clicar no primeiro link. Um abraço pro Ícaro. Confira lá. Quem sabe você não tem, não dá uma sorte. Aí o tiozinho não dá uma sorte pra você. E você fatura em um smartwatches. São 50 pra sortear, hein? Vamos lá. Falando do Trellis, confirmando a história do Trellis. Falando sério agora, é que eu acho... Sempre, nunca escondi aqui a minha insatisfação de ver o Trellis vestir a camisa do São Paulo. Embora deseje toda a sorte do mundo na carreira pra ele, que ele tenha muito sucesso no esporte, sucesso que ele não teve no São Paulo. As informações dão conta que tá tudo acertado já entre o São Paulo e o esporte. E ele ficaria até o final do ano por empréstimo. Então, não foi divulgado o valor. Não tem nada divulgado. Mas o São Paulo, aos poucos, vai se livrando dos perebas. E trazendo, porque também... Pra diminuir folha de pagamento. Que agora estão chegando outros jogadores que também não vêm pra ganhar pouco. Como o caso do Miranda, por exemplo. Então, o São Paulo tá se desfazendo de alguns jogadores. O Hudson, que eu nem falei ontem. No vídeo de ontem. Foi embora mesmo. Foi comunicado. O Hudson retorna ao Fluminense por empréstimo. O Hudson, o contrato dele termina no final desse ano. E o Muricy já avisou pra ele procurar outros caminhos. Ele volta pro Fluminense. Tomara que também toda a sorte do mundo pro Hudson, longe do São Paulo. Que ele fique lá no Fluminense. Que ele consiga permanecer lá no contrato. Fazer contrato. Seguir a carreira dele. Eu acho um jogador tenebroso. Assim como eu acho o Trez. Um jogador tenebroso. Mas jamais eu desejar mal pra esses caras. Porque eu não tenho nada pessoal contra esses caras. Eu sou apenas contra cabeças de bagre que vestem a camisa do meu time. Sobre volta do futebol. Mais uma reunião. E vai, volta e reúne. Não resolve nada. Na segunda-feira deve ter uma outra reunião. Porque agora os clubes estão pressionando a federação pra achar um outro estado pra jogar. Já que Minas não pode. Fechou. Rio de Janeiro não pode. Eles estão querendo outro estado pra levar os jogos do Campeonato Paulista. E aí a federação diz que não vai entrar na justiça. Só vai entrar na justiça caso todos os times envolvidos no Campeonato Paulista optem por essa solução. Por essa ideia de entrar na justiça pra pedir que o Campeonato continue. Como tem um monte de clube que não quer. Então eu não acredito que vai entrar na justiça mesmo. Porque não faz sentido. Até porque pelo menos até no primeiro momento. Até o dia 30, né? Que dura essa paralisação aí. Eu acho que eles vão tentar levar pra outros estados. Mas também não. Acho isso complicado também. Dependendo da rodada, né? Eu só posso ir a jogar com o Palmeiras no Allianz Parque amanhã. O jogo não vai ter. A quinta rodada realmente foi cancelada. Não tem jogos nesse final de semana. Então eu tô de olho aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar folga pra vocês sábado e domingo. Pra vocês darem descanso dessa minha lata um pouco judiada. Mas se tiver alguma informação eu gravo o vídeo amanhã. Eu gravo no domingo rapidinho. Por isso que eu peço pra vocês se inscreverem aí. Fazer um negócio do... Clicar aí no botãozinho do sininho aí. Porque aí você recebe as notificações. Falando do time, como o clássico foi cancelado, o Crespo vai dar folga pra alguns jogadores nesse final de semana. Então os jogadores que vêm atuando regularmente vão ter folga e só devem se reapresentar na terça-feira. Muita gente tá dizendo também, inclusive, que esse período de paralisação pode ser bom pro São Paulo, né? Eu acho. Tem um lado bom nisso, porque é o seguinte. Os times grandes, o São Paulo é o único que tá jogando com todos os titulares. Até porque precisa, né? Porque o Campeonato Paulista é uma Champions League. Pro Palmeiras não é, pro Santos não é, pro Corinthians nem tanto. Mas pro São Paulo é. Então o São Paulo tá jogando com os titulares. Até porque o Crespo chegou agora. Precisa conhecer os jogadores. Então esse período de paralisação do Campeonato pode ser ótimo pra nós. Muita gente fala, mas sempre dá azar no São Paulo, quando tem paralisação. Mas eu acho importante, porque com esse calendário maluco que virou, eu acho importante ter esse descanso. Então o Crespo vai fazer o seguinte. Ele vai dar folga pra rapaziada que tava jogando normalmente e os outros vão treinar sábado e segunda. E aí tem folga no domingo. Ah, deixa o pessoal descansar. Vai, não tem... Ele tá fazendo umas modificações. O São Paulo deve jogar contra a Sub-20, contra a Sub-17, contra as categorias de base. Fazer jogo treino ali. Nesse período o Crespo ia pedir, ia tentar acertar esses jogos treino aí pra treinar com a molecada da base. Os moleques da base que o Crespo pediu continuam treinando como profissional. E quem voltou a treinar, que muita gente me pergunta, eu sempre esqueço de falar, o Valse. O Valse correu no gramado, porque o Valse sofreu uma ruptura de ligamento no começo do ano passado, lembra? Quando ele tava servindo a seleção brasileira. Ligamento é um problema, mais de um ano sem jogar, parado, e voltou a correr. Mas não tem previsão de volta. Outro que tá treinando é o Benítez. O São Paulo acertou o pagamento de 300 mil dólares, cerca de um milhão e pouco, pro Independiente. E ainda tem a pendência com o Vasco. Aí a Avertur Felipe pode ir. Tão acertando lá com o Pássaro. Quem que pode ser o jogador que vai pro Vasco. Mas o Benítez já tá treinando, tá tudo certo, foi autorizado pelo próprio Vasco, autorizado pelo Independiente. O Crespo tá fazendo meio de campo ali com ele, com o Rodrigo Nestor, com o Daniel Alves. Eu acho que esse período também de paralisação vai ser bom pra fazer até esses experimentos aí do nosso treinador. Bom, vamos falar do Alex? Muita gente tá... Muita gente contra e muita gente a favor. E eu vou dar minha opinião e quero muito saber a sua. Respeite a dos outros, a minha. Respeitando, óbvio, você tem todo o dinheiro de discordar de mim, de outros torcedores, ter a sua própria opinião. Só peço pra que você respeite, porque assim a gente aprende, evolui. Como eu sempre falo aqui, mas vocês são parceiros, vocês sabem. Muita gente falou, ó, a informação é, conversas avançadas pro Alex treinar o Sub-20. O contrato começaria em abril, com duração de dois anos. Quem viria também é o PC Oliveira, que foi técnico campeão mundial de futebol salão e treinou a ferroviária. Então seriam esses dois pra fazer um trabalho. O Alex entra em treinador do Orlando, que foi demitido, e ficaria dois anos exercendo a função de técnico da categoria Sub-20. E aí, esse projeto, essa ideia do Alex, faz parte de um projeto que o Muricy deu uma entrevista uma vez, quando ele chegou e falou isso. Formar treinador. O São Paulo formar treinador, desde as categorias de base, até chegar ao profissional. Seria uma ideia. Inclusive, esse treinador novo poderia até aprender com o Muricy. Como o próprio Muricy aprendeu com o Tele Santana, vocês lembram? Eu até tinha uma esperança, achei que o Muricy fosse fazer uma coisa parecida com o Diniz, né? O Diniz, o time profissional, mas o Diniz não tem capacidade nenhuma pra fazer esse tipo de trabalho. E até surgiu uma fake news, que era o Diniz, que assumiu o Sub-20. Pelo amor de Deus. Aí, aí para tudo, né? Então, deve fechar mesmo o Alex. Aí, o que aconteceu? O Alex tem uma história importante no Palmeiras, no Cruzeiro e no Curitiba, esses três times aí. E o Palmeiras, sendo um dos nossos maiores rivais, surgiu muita gente nas minhas redes sociais, falando comigo, lá no Barolo Vídeos, lá no Instagram, no Facebook. Segue lá, se você não seguiu ainda. Muita gente, é, Barolo, vai contratar rival, só São Paulo mesmo, ninguém faz isso. Só o São Paulo vai contratar o cara que deu o chapéu no Rogério Senne, um cara que foi ídolo no rival. Aí, muito palmeirense também, que assiste o canal, falando, é, mas pô, o nosso ídolo vai perder pontos com a torcida do Palmeiras, aí alguns torcedores do Palmeiras elogiando, o Alex sempre foi um grande profissional, tomara que dê certo, a gente torce pelo bem dele. Eu vou falar para você a minha opinião sobre o fato do Alex treinar a categoria do Sub-20 e sobre o fato dele ter sido ídolo num grande rival. E daí? Qual o problema? Eu não vejo problema nenhum do cara ter treinado, ter se destacado num rival, só porque ele fez aquele gol no Rogério Senne, então não pode trazer o cara. O Alex, ó, eu vou falar um particular, coisa minha, assim, eu não conheço o Alex pessoalmente, nunca conversei com ele, nunca, mas eu conheço muita gente que conhece o Alex, inclusive amigos do Alex. 100% das pessoas que conhecem o Alex tem ele na mais alta conta, em todos os aspectos, de caráter, de profissionalismo, de integridade, de tudo, de visão de futebol, de honestidade, de integridade, tudo. Todo mundo que eu conheço, que conhece o Alex, fala muito bem dele, mas muito bem. Não é fala bem, não, fala muito bem do Alex. Ele demonstrou isso durante toda a carreira, né? Pelo menos eu, como fã de futebol, era fã do futebol do Alex, porque não tem como não ser, se você gosta de futebol, você vai gostar do futebol do Alex, independente do clube onde ele jogou. Outra coisa, o Alex foi estudar, ele foi fazer curso, ele foi, ele entrou na televisão, ele trabalhava na ESPN até pouco tempo, pra aprender como é que funciona a mentalidade de quem critica, porque ele foi muito criticado. Ele aceitou começar a carreira de treinador nas categorias de base, pra não pular etapa, isso pra mim é fundamental, uma visão de carreira muito importante que o cara deve ter. Ele é um cara que tá se preparando pra assumir o cargo de treinador, porque quer ter sucesso na carreira de treinador. E surgiu essa oportunidade no São Paulo, que eu acho que foi um convite muito bem feito, mais um ponto pra essa diretoria de futebol de São Paulo, Casares, não sei, Belmonte, Rui Costa, Muricy, não sei, mas ponto pra eles de chamar um cara do nível do Alex, que representa no futebol, que o Alex representou, pra comandar o Sub-20 do São Paulo. Então pra mim é um gesto excepcional que se isso funcionar, esse trabalho de um treinador com uma filosofia levando adiante até o profissional, eu acho sensacional. Porque mesmo eu não sabendo, e acho que pouca gente sabe, eu não conheço alguém que saiba, como vai ser o estilo de jogo dos times comandados pelo Alex. Eu imagino que seja um estilo de jogo ofensivo, com futebol de qualidade, com futebol pra frente, só olhando que o cara jogou, como o estilo do Alex de jogador de futebol. Então eu tô muito curioso pra saber como será o time do Alex, será que vai ter um meia de ligação, um meia como ele era, que no futebol brasileiro tá cada vez mais raro, será que vai ter um jogador com ele, será que ele vai valorizar essa posição, como é que será o time do Alex. Mas, pelo histórico do Alex como jogador de futebol, eu fico muito otimista em relação a isso. E não vejo problema nenhum dele ter feito história no Palmeiras e no Cruzeiro, e ter um amor eterno pelo Curitiba, onde a carreira dele começou lá, é de lá. Eu não vejo problema nenhum. Eu fiquei muito feliz, porque, aos poucos, é o São Paulo voltando a ser... Sai na frente, né? Porque se você contrata um treinador que início de carreira desse peso, com o peso que ele tem no futebol, início de carreira pra formar pro profissional, que time que faz isso? O Barcelona faz isso? No Brasil eu não vejo ninguém fazer esse tipo de trabalho. Eu não vejo. Então, é o São Paulo voltando a ser vanguarda, né? Voltando a criar projetos novos em relação ao futebol, porque eu acho que tem tudo pra dar certo. Mas, é só a minha opinião. Eu queria muito saber o que você pensa. Você gostaria de ver o Alex no São Paulo, trabalhando com o Sub-20, com chance de um dia ser profissional? Porque a gente tem que pensar nisso. Ele vai ser trabalhado pra isso. Pra um dia ser treinador profissional do São Paulo. E você, amigo palmeirense, se quiser opinar também, fique à vontade. Os torcedores de outros clubes, cruzeirense, os Coxa Branca, muita gente acompanha o canal. Quero muito que você deixe sua opinião aqui. Outra coisa, antes do momento, Maguila, vocês me alertaram, quem tem amigos, inscritos, tem tudo, que o Éder tem dupla nacionalidade e não entra como estrangeiro. Então, muita gente deixou nos comentários. Eu, como sempre, peço a ajuda de vocês. Muito obrigado. Eu achei que corria o risco dele não ter dupla nacionalidade. Mas, na verdade, mesmo ele não contando com o estrangeiro, são cinco aí. Duvido que vai relacionar os cinco nos jogos. Ainda mais o Magic, que tá indo embora. Então, vai diminuindo. Eu acho que isso não é problema. Mas agradeço muito a você, que me deixa sempre a dica aqui. Muita gente no Instagram também. Confirma o barulho. Ele tem dupla cidadania. Não vai ocupar vaga de estrangeiro. Muito obrigado a vocês, tá bom? Então, ó. Vamos ao tradicional momento, Maguila. Lembrando sempre, você deixa aqui. Eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês no final do vídeo. Não vai embora, hein? Fica aí. Eu tô com essa camisa do Boteco do Barulho. Não é à toa. Fica aí. Não vai embora. Não me abandone, hein? Um abraço. Um salve especial. Rodolfo Alves, de Cuiabá. Samuel Ferreira, de Arassatuba, aqui em São Paulo. Ricardo Silva, pro sogro dele. Seu Luiz Carlos, de Ourinhos. Fanáticos pelo Tricolor. Lucas Alves, de Juru, na Paraíba. Meu, se eu falei errado, Lucas, você me perdoa. E Matheus Guimarães, de Macapá. Estamos chegando longe, hein? Ó, olha o que eu ganhei. Tô com essa camisa aqui. Não é à toa. Do outro canal, Boteco do Barulho. Caso você não conheça, vá lá e se inscreva. Chegou para mim. Os 100 mil inscritos do Boteco do Barulho. Na segunda-feira eu vou fazer uma live. Eu vou abrir. Parece que tem que abrir. É um negócio que fazem. Abre o pacote. Quando eu recebi a dos 100 mil do Boteco do Barulho. Eu não fiz nada. Eu não sabia. Mas eu vou abrir na live que eu vou fazer segunda-feira no Boteco do Barulho. Pra mostrar pra vocês a placa. Então, ah, sem palavras pra agradecer. Eu fico... Aí eu começo a me emocionar. Ele vai dar vontade de chorar. Vamos lá. Ó, então, segunda-feira na live do Boteco do Barulho. Eu abro o pacote. Eu vou ficar com ele no colo. Porque é tão bonito. É uma vitória nossa, né? Eu vou abrir aqui na live de segunda-feira. Eu vou dar uma folga pra vocês no sábado e no domingo. Organizando mudança, obra. Meu Deus do céu. E aí a gente se encontra na segunda-feira com vídeo. No Barulho Vídeos falando do São Paulo. E depois uma live de meia horinha. Das oito às oito e meia. Pra mostrar meu presente pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Aqui no Evai São Paulo. Aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão. Eu quero ser campeão do tamanho do vídeo. Forte abraço. Tchau.